E oi galera, olha nós aqui no Abdias de Cavalho Abdias, Abdias Vamos lá, vamos lá, vamos lá Passei o dia hoje com a barriga desarranjada galera, pense Aí eu tenho um macetezinho pra dar um... pra tentar dar uma melhorada Sei que muita gente concorda, mas... e eu fui no banheiro de madrugada Fui no banheiro de... tô... eu cheguei a câncer Eu coloco... uma colherinha de sal com água É um santo remédio, pelo menos pra mim, né? Não é muito bom Mas... Vai dar um alivê Isso que eu tô pensando aqui, é porque eu nunca... Ah, isso eu vou abrir pra tu Vou abrir pra tu, apressado Espera que eu vou abrir pra tu Tem um bizonhozinho aqui atrás, uma agonia do caralho Minha reta os que ela quer passar pela direita Em cima de mim, eu tô ficando buzinando, tá? Vai, vai, vai o bizonhozinho que eu me peguei É da minha, meu irmão, que ela tá atrás de mim aí, minha reta doido É da minha reta do caralho É o meu irmão, tá pericinho, que eu vou lhe dizer, viu? E desce daí, ó Não sei não, vim Não entra não, né? Descida ele, velho Cima de duas em faixa Cima da faixa ele desce, se vai pra esquerda ou pra cima? Tá bom, lá Olha o outro Ó, meu irmão, vou dizer a você, velho Eu não tenho carro, não Minha habilitação, beleza Minha habilitação é a dele Mas eu não faço mais visualista dessa, não, velho Olha, galerinha A turma atravessando a pista Vindo de onde ou indo pra onde? Indo pra onde? Só esqueço que é isso aí, velho Eu vejo quando eu volto, quando eu passo Não, vale escolar, muito bom Tem que o Flavinho estudava Flavinho tem isso aí Na faixa de pedestre Isso é espaço, só que tá no espaço Um beijo de graça Um beijo de graça Um beijo de graça Tá tensagem de faculdade Vamos pro ver Estou ganhando Estudar a melhor coisa Isso eu garanto Ter conhecimento Conhecimento É tudo Vou tomar o fé Lá do maior fé Oi, gente Na vizinha do trabalho Ah, chuva de waive Ah, chuva de waive Aqui nós vamos pra Fogados, esquerda aqui ó, direita Mito, a direita, vamos pra Fogados, lá vamos pegar pro lado da Paz, vamos retornar pra Estado do Remédio, como também passar em frente a Arquiteto Luiz Nunes, que é a pista ali da Lagoa do Alacível, ou então a direita pegar José Rufino, subir no sentido Traival, na Recife, sacado galera, anda pessoal, vai abrir a porta. Eita meu velho, coitado, o senhor tá ali vomitando, passando mal o senhorzinho ali, a porta aberta vomitando, coitado, acho que a filha dele deve estar ali toda preocupada, doente é fogo galera, doente, doente, o senhor doente é, vamos parar aqui galera, valeu, valeu, valeu.